Fala pessoal, mais um dia, mais um vídeo. E hoje eu vou te ensinar uma dica bem legal para ganhar uma grana extra vendendo fotos 3x4 na sua cidade ou simplesmente para usar essas fotos para coisas como matrícula escolar, currículo, faculdade, cadastro online e mais um monte de coisas úteis. Para isso vamos usar o seu celular e o Canva no computador ou no celular para deixar suas fotos com o visual profissional daquele jeito que todo mundo vai curtir. E o melhor é que você pode imprimir suas fotos em casa com sua impressora comum, impressora caseira ou então dar um pulinho na lan house e fazer isso de forma bem rápida. Então fica ligado no vídeo porque vai ser muito fácil e no finalzinho eu ainda vou te mostrar uma outra oportunidade para você ganhar mais grana com foto 3x4. Então fica comigo até o final e bora lá! Bom, então vamos começar tirando a foto. Para tirar sua foto com uma boa qualidade é importante escolher um lugar bem iluminado com luz natural, a luz do sol. E quando eu vou tirar essas fotos aqui na minha loja eu costumo colocar a pessoa de frente para a porta, de frente para a saída mas não do lado de fora do estabelecimento. Ela fica um pouco para dentro. Eu aqui não me preocupo com o fundo, com o cenário que fica atrás da pessoa porque lá na frente utilizando o Canva com inteligência artificial eu vou retirar esse fundo com apenas um clique do mouse. Então a minha preocupação maior é justamente com a iluminação. A foto tem que estar bem iluminada, não pode estar escura. Você pode tirar essa foto de frente para uma parede de preferência toda branca mas eu não gosto muito de tirar a próxima parede porque isso às vezes causa uma sombra dependendo da iluminação ou então pode ser que um lado do rosto fique bem iluminado e o outro lado fique escuro. E aí na hora que você vai imprimir a foto fica ruim também. Então eu deixo logo a pessoa de frente para a porta, de frente para a luz e aí eu vou lá e tiro a foto e a qualidade final fica muito boa. Se você não tiver acesso a luz natural, você pode criar também um cenário aí utilizando luzes artificiais, né? E além dessa questão da iluminação, você tem que se certificar de estar usando um celular, uma máquina fotográfica com a câmera com a qualidade razoável para que a foto também não fique ruim. Eu, por exemplo, uso aqui o meu aparelho de celular e ele possui uma câmera de 50 megapixels que não é lá grande coisa, mas a foto já fica boa no final. Se você tiver um celular com a câmera melhor que essa com certeza suas fotos sairão ainda melhores que as minhas. O próximo passo agora é utilizar o Canva. Já estou aqui na tela inicial, vou criar um novo design e aqui eu vou clicar em tamanho personalizado. E nas medidas de largura e altura, vou colocar 3x4. Lembrando de mudar aqui de pixels para centímetros. Coloquei 3x4 centímetros, é só clicar aqui em criar um novo design. Beleza, agora que eu já tenho minha página 3x4 criada está aqui, 3x4 centímetros basta subir a foto que eu tirei com o meu celular. Como eu já subi as imagens que eu vou utilizar aqui para o Canva eu venho aqui em uploads vou escolher essa imagem desse menino aqui. Essa aqui é uma imagem da internet mas supondo que tenha sido eu quem tirou é só vir aqui e redimensionar. Antes de enquadrar ela na moldura 3x4 esse quadro em branco aqui no Canva eu vou cortar os excessos vou cortar aqui as laterais corto embaixo até mais ou menos a próxima gola e corto dos lados. É só clicar nessas alças aqui da lateral nesse contorno lilás aproxima um pouco e desce um pouquinho aqui até ficar bem próximo do cabelo. Feito isso, agora eu vou puxar aqui na diagonal para cima encaixo ela aqui na tela puxo aqui na diagonal direita para baixo até encaixar ela perfeitamente. Lembrando que o foco é o rosto da pessoa e não a camisa nem a gola nem nada disso. Deixe o mínimo possível da camisa esticando sempre na diagonal aqui e fazendo com que o rosto preencha a maior parte da tela deixando poucos espaços entre a orelha e a lateral direita e pouco espaço entre a orelha e a lateral esquerda e pouco espaço entre o cabelo e a base superior. Agora centraliza a sua imagem e prontinho ela já está na proporção ideal para você fazer a foto 3x4 vou criar aqui uma nova página e subir essa foto de uma mulher mesma coisa eu faço aqui retiro os excessos deixo bem pertinho deixo a parte superior próxima do cabelo excluo um pouco da camisa deixando bem próximo do pescoço e agora pelas alças eu estico aqui até ela tomar toda a tela do meu quadro 3x4 não se preocupe com o cabelo no caso de mulher cabelo caracolado cabelo muito cheio você pode cortar partes do cabelo tranquilamente contanto que o rosto fique enquadrado aqui nessa moldura 3x4 e aqui também já está ótimo essa foto de cima do menino já está com o fundo branco o fundo perfeito sem nenhuma mancha eu já poderia salvar e utilizar ela tranquilamente mas repare que a foto da mulher ela tem um fundo cinza então eu preciso retirar esse fundo e deixar o fundo todo branco para isso aqui no meu Canva Pro eu clico aqui em editar foto e no estúdio mágico eu utilizo essa ferramenta removedor de fundo ele já carrega aqui e retira todo o meu fundo com apenas um clique e prontinho meu fundo já está todo branco mas caso você não tenha um Canva Pro você pode baixar algum aplicativo que remove fundo aí no seu celular é bem fácil achar na Play Store ou pode vir aqui no computador ou até mesmo pelo celular também utilizando o navegador e entrar nesse site aqui remove.bg estando nessa tela que é a tela inicial do site basta você ir no seu diretório onde você salvou a imagem arrastar ela e soltar aqui dentro do site ele já faz o carregamento da imagem e automaticamente ele já remove o fundo para você em seguida é só clicar aqui em download para baixar a imagem ou se for utilizar o Canva para tirar o fundo e baixar depois que fizer isso vem aqui em compartilhar clica em baixar pode ser em PNG mesmo em JPEG e aí também é só fazer o download da imagem bom e agora que você já fez o download da sua imagem com fundo branco e no tamanho certinho a gente volta aqui para a tela inicial do Canva criar um design tamanho personalizado e aqui com a medida em centímetros você vai digitar 21 de largura por 29.7 de altura que corresponde a uma folha A4 agora vai lá onde você salvou sua imagem arrasta e solta aqui novamente dentro do Canva note que ela é carregada de forma grande e aí para deixar ela no tamanho 3x4 certinho basta clicar nessa alça diagonal e arrastar para cima que quando você faz isso ele já cria essa barra escura com as dimensões de altura e largura veja que quanto mais eu vou reduzindo a largura e a altura nessa numeração na barra vai diminuindo também então eu posso arrastar aqui até ficar 3x4 certinho nessa numeração arrastei, arrastei 3,5, 3,2, 3,9 3x4 prontinho então eu estou tomando 3x4 ou eu simplesmente posso fazer o seguinte posso clicar selecionar essa opção aqui posição ativo o cadeado tranco o cadeadinho aqui e digito aqui na largura o número 3 que automaticamente ele já enquadra a altura com o número 4 e aí eu dou o enter e ele já faz o redimensionamento então agora eu vou dar um zoom na tela essa moldura aqui é referente a uma folha A4 uma folha de ofício então eu posiciono aqui a minha imagem no topo da tela mais ou menos aqui assim clico no botão direito e escolho aqui a opção duplicar ou aperto o CTRL D encaixo ela certinho uma do lado da outra e vou apertando o CTRL D para ela ir criando outras cópias até completar 6 cópias acredito que não seja necessário uma quantidade maior que essa porque assim vai te poupar mão de obra vai poupar tinta na sua impressora e vai poupar papel também com a folha você consegue fazer várias fotos imprimindo assim apenas só 6 então agora é só salvar vem aqui em compartilhar baixar escolhe a opção PDF padrão e clica em baixar e prontinho está concluído e criado o seu arquivo para impressão de fotos 3x4 bora lá agora que nosso PDF está pronto o próximo passo é fazer a impressão já estou com meu papel fotográfico papel gloss 180 gramas aqui na minha impressora caseira impressora comum meu PDF já está aberto basta clicar aqui no íconezinho da impressora ou apertar CTRL P em seguida seleciono a minha impressora a minha é uma Epson L3150 venho aqui em propriedades tamanho do documento é A4 tipo de papel vou escolher aqui o photopaper gloss vou deixar aqui em qualidade padrão venho aqui em cima em mais opções e clico em personalizado clico em avançado vou selecionar controles de cor e aqui na parte do brilho no slide do brilho vou arrastar até que fique o número 10 brilho mais 10 estou fazendo isso porque quando você imprime qualquer imagem ela sempre sai um pouco mais escura do que você está vendo na tela então isso aqui é justamente para nivelar para que ela fique clara do mesmo jeito que você está vendo na tela do seu celular ou no seu monitor então beleza 10 clique em ok clique em ok de novo e é só mandar imprimir olha só já está fazendo a impressão vou acelerar aqui acabou de imprimir e olha só que qualidade top qualidade fotográfica agora é só levar para a mesa de trabalho e fazer os cortes de foto a foto utilizando um estilete e uma régua ou então se você preferir utilizando uma tesoura eu já estou aqui na minha mesinha vou cortar em cima de um vidro e agora é só posicionar certinho uma régua estou utilizando aqui uma régua de metal um estilete vou passando aqui e vou cortando até que todas as fotos estejam cortadas e para você que ficou comigo até agora finalzinho do vídeo como eu te prometi lá no início eu vou dar algumas dicas de bônus e a primeira são essas capinhas aqui que você encontra na Shopee é um kit de carteirinha para a capa de fotos 3x4 para você agregar valor ao seu serviço e entregar ao seu cliente uma foto de uma forma bem profissional protegida dentro dessa capinha plástica ela é bem baratinha aqui nesse link está custando esse valor R$52 mais o frete que ao total dividindo 300 unidades por o valor das capinhas mais o frete eu acho que fica em torno de R$20 a R$25 cada capinha dessa agora em relação ao preço das fotos 3x4 eu vendo aqui na minha loja esse kit com 6 fotos eu vendo por R$10 e os clientes não reclamam é um negócio que eu faço rapidinho aqui não toma muito tempo e o custo de produção é bastante pequeno eu utilizo até sobras de papel fotográfico de outros serviços para fazer essas fotos 3x4 então você acaba gastando aí menos de R$1 por cada kit desse com 6 fotos e vende a R$10 lucro de quase mil por cento então se você tiver interesse de adquirir essas capinhas eu vou deixar o link para você comprar na Shopee aqui na descrição do vídeo não sou eu que vendo é um link de afiliados se você comprar por esse link eu vou estar ganhando alguma comissão e você estará adquirindo um produto com um preço e um camarada e ajudando o canal e outra maneira bem legal e criativa de você alavancar uma graninha extra com fotos 3x4 é fazendo esse produtinho aqui ele é um chaveiro 3x4 chaveiro acrílico ele vem com esse cabelinho que é uma franjinha o nome desse acessório vermelho aqui é Tassio e aí você pode estar criando esse tipo de lembrancinha utilizando imagens ou fotos 3x4 dentro desse chaveiro um chaveiro frente e verso eu vendo bastante aqui na minha loja esses chaveirinhos para todo tipo de ocasião chá de bebê lembrança de aniversário festa de escola entre outras ocasiões essa arte do chaveiro você pode estar fazendo no próprio Canva imprime recorta coloca no chaveirinho divulga nas redes sociais e prontinho você já tem uma renda extra aí com um produto bem legal vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para você comprar esses chaveiros e essas franjinhas e se você quer deixar suas fotos 3x4 com a qualidade ainda melhor utilizando a inteligência artificial do Canva eu vou deixar aqui um card aqui em cima com um vídeo onde eu ensino você a melhorar suas fotos utilizando um recurso bem fácil de inteligência artificial do Canva e você vai se surpreender porque ele transforma fotos embaçadas de qualidade ruim em fotos em alta resolução em fotos HD então vou deixar aqui no card aqui em cima e também no final do vídeo então é isso espero que esse vídeo tenha sido útil e agora me conta aqui nos comentários se você gostou das dicas me diz depois se você conseguiu vender suas fotos e chaveiros e também se tiver alguma dúvida é só perguntar aqui nos comentários valeu então vou ficando por aqui grande abraço a todos e até a próxima